Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer Ohagi ou Botamotchi que é uma sobremesa japonesa que é feito com arroz glutinoso Mochi e o Anko que é o doce de feijão Azuki. Nós já temos vídeo de como fazer Anko. Aqui eu tenho o arroz glutinoso, o arroz motigome, uma medida de arroz e a mesma medida de água. Está muito quente. Esse arroz foi cozido com meia colher de chá de sal. Ele é levemente salgado. Eu vou amassar aqui o arroz. Ele não deve estar o grão inteiro. Não precisa amassar tudo até virar um Mochi, não. Aqui é água quente para não grudar muito aqui. Existem duas apresentações de Botamotchi. Uma que é todo coberto do Anko e outra em que o Anko vai dentro. Então vou fazer dois aqui desse que é coberto todo com Anko. esse daqui é o Kinako que é farinha de soja torrada. Torrada. Embaixo não há necessidade de sofrer para colocar tudo completo não. Aí não vai aparecer, não é? Nesta farinha de soja no caso aqui é Kinako. Esse Kinako está sem açúcar. Eu não gosto de pôr açúcar porque senão depois o açúcar começa a derreter e fica muito feio a minha apresentação. Então é super fácil de fazer e é uma delícia. por hoje é só nessa receita tradicional deliciosa. Grande abraço. Esse arroz foi cozido também com meia, meia colher de... Ele bonitinho com isso virado para baixo. Nesta farinha de soja... Ai meu Deus ele gruda. Tá bom. Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho três cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em Bebidas Probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir estes alimentos. Eu tenho um segundo curso Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais ao gosto com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa. Fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros. Mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo. da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você. Tchau. 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 Tchau.